Olha o Zé do Rádio aí fazendo uma oração ao vivo aqui no coração de Itapapó. Zé do Rádio orando para o ombro da serra. O Zé do Rádio, olha o campeão aí, o rei das pratas aqui, olha. Show, papai. É o rei das pratas, olha o cordão do homem aí, o cordão bonitão. Show. Tamo junto e misturado. Barrigo do luar, é show, papai. Boa tá quente, Zé do Rádio. Fazendo mais uma oração aqui, olha, no coração de Itapapoca. Zé do Rádio, ao vivo para todo o Brasil, Zé do Rádio. Boa tá quente, Zé do Rádio. Ô, cordãozão bonito, esse daí é o mais bonito da Itapapoca, esse cordão aí. Arrocha, Zé do Rádio. Arrocha, Zé do Rádio. Zé do Rádio fazendo mais uma oração aqui, olha, mais um trabalho realizado aqui no coração de Itapapoca. Show, papai. Bom dia a todos.